O que uma pessoa cega vê? Bom, muita gente pensa que uma pessoa que nasceu cega vê tudo escuro, mas na verdade ela não enxerga nada. Como assim nada? Pra resumir de uma forma que você entenda, é como se ela não tivesse olhos, como se os olhos fossem apenas de enfeite, pois o nada não é escuro, não tem sinais de cores. Quando você tá em um lugar escuro você diz, Nossa, eu não tô enxergando nada, tá tudo escuro. Mas na verdade você tá enxergando, você tá vendo o escuro e não o absoluto nada. Uma pessoa cega não sabe o que é estar escuro, pois ela não enxerga o escuro. Mas enfim, se você gostou, curte e me segue pra mais vídeos.